O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e a vice-governadora Daniela Reiner estiveram na noite de quinta-feira em Chaxim, durante as festividades do aniversário de 66 anos do município. Na oportunidade, o governador anunciou mais de 8 milhões de reais em investimentos para Chaxim. Nós temos aqui na cidade hoje, fizemos cinco atos, equipamentos, dois caminhões, entregando aqui para o município, descentralizando recursos também para investimento num centro de atendimento ao idoso, também na construção de uma praça que, na verdade, é um centro poloesportivo para o município, e também para pavimentação de rodovias aqui do município, mais de 4 milhões de reais. Em coletiva de imprensa, o governador também comentou sobre a situação das rodovias da região oeste. A gente está também conversando com os prefeitos para que eles se emanem no projeto Recuperar do Governo do Estado, que é um projeto que visa a manutenção de rodovias estaduais. Nós sabemos a condição precária que nós recebemos das rodovias em Santa Catarina, vamos reunir os prefeitos dessas regiões todas para que eles estejam conosco nesse movimento de também ingressar o consórcio de municípios da região, que representa a região aqui, estar se associando ao Governo do Estado para que a gente transfira recursos públicos do Estado para intervirem apenas na manutenção dessas rodovias, porque a gente sabe que os consórcios compram melhor, compram mais barato e também tem uma capacidade de fiscalização maior, porque estão capilarizados, estão próximos do cidadão e das empresas que prestam serviço. E a vice-governadora comentou sobre a audiência que teve no mês de janeiro com o presidente Jair Bolsonaro, onde tratou sobre as condições das rodovias. E eu tentei fazer um link, não só não linkar a nossa deficiência em infraestrutura, o que a gente produz e o que a gente deixa de produzir, o que a gente deixa de entregar para a balança comercial do nosso país, em função das perdas que a gente tem, especialmente de grãos, a quantidade de grãos que se perde nas rodovias aqui do Oeste e do Extremo Oeste é inacreditável, é inconcebível. Então eu tentei levar uma visão diferenciada para eles, eu acredito que eu consegui sensibilizar muito eles e a gente está aguardando, para agora no mês de março, a audiência, onde eu vou levar prefeitos da região, o setor produtivo também, para que a gente possa asseverar mais uma vez essa nossa necessidade. Daniela também aproveitou a oportunidade para destacar o importante papel que tem de representar a região Oeste no governo estadual. Então, eu me sinto muito contente, muito feliz, muito orgulhosa, mas a responsabilidade é a soma de tudo isso. E eu também era uma dessas cidadãs que clamava por essa representatividade e eu tenho feito o meu melhor para estar presente, para ver de perto, acompanhar de perto tudo o que acontece aqui, recolhendo, digamos assim, as nossas necessidades, levando até o governador, para os secretários, enfim, para o governo federal também, pedindo tudo o que a gente necessita.